A energia é um recurso essencial à vida, ao bem-estar dos cidadãos e ao desenvolvimento socioeconómico. Isto é, sem energia não há vida e tão pouco pode haver qualidade de vida, conforto, bens e serviços, como os conhecemos, não existiriam. Contudo, a energia é também um forte fator de pressão ambiental e os Açores, desde sempre, foram pioneiros na utilização de recursos endógenos e renováveis. No entanto, a aposta das energias renováveis não há uma merda questão regional, uma vez que se assume, acima de tudo, como um designio europeu. Com efeito, o Parlamento Europeu aprovou diretivas relativas à promoção da eletricidade produzida a partir de fontes renováveis de energia. Nos Açores, mais propriamente em São Miguel, o setor elétrico teve o seu início no final do século XIX, pela ação do engenheiro José Cordeiro. Com efeito, foi no ano de 1899 que a central hidroelétrica da Vila, localizada em Água de Alto, entrou em funcionamento, tendo servido para alimentar a iluminação elétrica pública de Vila Franca do Campo. Em março de 1989, o Conselho de Administração da ADA deliberou-se de ir ao município Vila Franca do Campo, a central da praia, de 1911 até 1974. A central da praia, integrada num lugar classificado da praia, foi restaurada no âmbito de um projeto de cooperação entre a empresa de eletricidade dos Açores e a Câmara Municipal de Vila Franca do Campo. Os trabalhos tiveram a colaboração do Museu Carlos Machado de Ponta da Algada e do Museu de Vila Franca do Campo, responsável pela reposição de objetos complementares que foram desaparecidos, lavatório, jarra, mesa de trabalho, e pela colocação de elementos interpretativos, como reproduções de documentos históricos, fotografias de protagonistas do aproveitamento hidroeléctrico, quadro de minuto-se de um esquema técnico. A estrutura musealizada foi inaugurada como polo do Museu de Vila Franca do Campo, no dia 25 de março de 1990. A sua manutenção e a portura ao público ficaram a cargo da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, com a participação da família que habita ao lado da central. O lugar da praia encerra um conjunto vastíssimo de potencialidades, que ainda hoje estão por descobrir, e que de facto podem ser importantíssimos do ponto de vista da sua integração, a sua integração não apenas pelo desenvolvimento social das pessoas que aqui vivem, como também a sua utilização nas áreas da animação turística, designadamente por ligação ao próprio Hotel de Vila Palas, que é um dos melhores hotéis de saída de São Miguel, e também a sua ligação com tudo o Procurso de Ribeira até a Lagoa de Fogo, que podem potenciar, de facto, diversas atividades de animação turística bastante importantes. É também de salientar a possibilidade de recuperação das diversas centrais hidroeléctricas, com os projetos aeste, em que a mais antiga de todas é a fábrica da Vila, de 1899, depois mais acima a fábrica da cidade, e aquela que estiveram um bocadinho antes dessa entrevista, a fábrica Nova. Portanto, todas essas fábricas centrais hidroeléctricas poderiam ser utilizadas, recuperadas no âmbito de um programa, de um projeto de arqueologia industrial, que teria imenso interesse do ponto de vista da sua integração ao nível de animação turística também, com este hotel, na montagem de recursos interpretativos ao longo da ribeira, e com esses elementos crescidos de interesse que são acertados da vida. Seguiu-se a central nova, ainda em funcionamento, que começou a produzir, em 1927, com uma potência de 600 cavalos, aproveitando um caudal de 300 litros por segundo, e uma altura de cada artificial de 290 metros, conforme nos diz o engenheiro Riley da Mota. Na altura da sua construção, aquele estúdio se referia-se à central nova nos seguintes termos. A central, que é a mais poderosa dos Açores, acha-se situada muito próximo da de Ponta da Algada, e impressiona pela elegante singeleza da sua instalação e montagem. De facto, em 1927, a potência de aço central representava quase 50% do total da capacidade instalada em São Miguel, situação completamente distinta da atual, em que a sua participação na produção total de energia elétrica na ilha não atinge os 0,2%, no ano de 1959. No nosso percurso em direção à central seguinte, visitamos o tanque de 5 mil metros cúbicos. Com as paredes em botão armado, afirmamos-se como uma verdadeira inovação no ano em que foi construído, em 1906, por iniciativa do engenheiro José Coderre. O tanque serve de um reservatório e câmara de carga, que está ligada para uma conduta de 2 mil metros de comprimento à central hídrica da Ribeira da Praia. Esta central hídrica da Ribeira da Praia, datada de 1991, é o mais recente aproveitamento hidroelétrico, onde está instalado um grupo de turbina dupla Pelton, com uma potência global de 800 kW, que aproveita um desnível de 160 metros. A EGE é uma empresa do Grupo ERA, responsável pela produção de energia hídrica e eólica. Em São Miguel, temos 7 centrais mini-hídricas e um parque eólico. A energia hídrica representa aproximadamente 4 a 5% da energia total da ilha, sendo o resto proveniente de energia térmica, geotérmica e eólica. Hoje estivemos a visitar a central da Praia, que é que foi construída em 1992 e é totalmente automatizada, funcionando 24 horas, sem precisar de nenhum operador. Depois estivemos a visitar a central da fábrica nova, construída em 1927, que funciona de modo manual, onde precisa de um operador para não só controlar o caudal, como também a entrada da energia na rede elétrica e possíveis afinações durante a sua operação. A CIDADE NO BRASIL